Agora a gente traz o Manhã Total, eu sei que você gosta, eu também, nós vamos conversar sobre saúde. Aí outro dia conversando com um amigo, ele me disse que foi ao cardiologista, ele tá ali na faixa dos 30 e poucos, e porque tava sentindo uma dor no peito, e aí ele pensou, é infarto, é problema do coração, nem sempre. Essa dor no peito pode indicar outros problemas. E como é que a gente sabe a diferença? Aí eu convidei o cardiologista, doutor José Rafael Vieira Júnior, que tá comigo aqui hoje, né, está conosco, pra participar. Por isso, Rafael, muito obrigada, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Então, porque toda vez que vem uma dor no peito, a gente até arrepia, fala, meu Deus do céu, tô com problema do coração, tô tendo um infarto. É uma queixa muito comum, é essa confusão que se faz? É, no consultório a gente costuma receber muitos pacientes que vêm com essa preocupação, com esse medo, né, tô doendo o peito e coração, tô tendo um infarto. Mas, na maior parte das vezes, principalmente pros pacientes, pras pessoas mais jovens, não significa necessariamente que seja doença cardíaca. Existe uma fala, né, que as pessoas no consultório costumam falar assim, ai, coração não dói. Coração dói, claro que dói. É angina, angina de peito. Mas, não é qualquer coração que dói. O coração, pra doer, ele, o paciente precisa ter algumas situações, né, um paciente que a gente tem que ter fatores de risco. Mais que 50 anos, história na família pra isso, o hipertenso, o diabético, o tabagista. Ou seja, na maior parte das vezes, não é o coração que tá doendo. O peito tá doendo, é ruim, é desconfortável, eu preciso ver o que que é, claro. Mas, em geral, essas dores no peito, que a maior parte das pessoas tem, são dores musculares, são dores, osteocondrite, é uma dor que você consegue localizar, você consegue colocar, você consegue falar, é aqui que tá doendo. Eu tô apertando e tô sentindo a dor. Então, provavelmente, não tem nada pra você ficar mais preocupado. Claro, não vou ficar dormindo pensando naquilo, vou atrás de uma ajuda, procurar um profissional pra esclarecer, às vezes fazer algum exame, mas, em geral, não é coração. Você falou, né, dessa questão da dor muscular, às vezes, no exercício que a gente faz, nos próprios afazeres, pode trazer essa dor no peito. Agora, outros problemas, por exemplo, eu tava pesquisando, até o refluxo pode trazer essa dor no peito? Sim, das causas de dor no peito, as, vamos dizer assim, que não vão comprometer a minha vida, uma úlcera gástrica, claro que eu tenho que tratar, senão ela pode até perfurar, é claro. O refluxo pode dar espasmo no esôfago. Tem uma situação que algumas pessoas são pré-dispostas, é uma pneumotórax. Tem uma bolhazinha ali no pulmão, o pulmão, e o ar escapa pra fora do pulmão e preenche a caixa torácica, uma situação que, às vezes, pode ser grave, mas é uma dor muito forte. Porque você tem situações que a dor não é bem localizada, é uma dor que a gente chama de referida. Por exemplo, se você tiver pedra na vesícula, uma colisistite, pode dar dor no peito também. Pode irradiar. Pode irradiar. Então, pensando do ponto de vista de doenças mais graves, além do infarto, tem uma situação bem complicada que chama de secção de aorta, mas pra pessoas hipertensas que não se cuidam, é uma dor desesperadora. Nossa. Então, quais são aqueles critérios que a gente fala assim, essa dor aqui eu preciso me preocupar, é uma coisa que pode estar comprometendo a minha vida mesmo. Quando é uma dor, sensação de esmagamento, de pressão, não é uma pontada, uma dorzinha que eu me sinto, parece que está pressionando por dentro. Quando junto da dor eu fico suando frio, tenho náusea, tenho vômito, sensação de desmaio. Aí não. Aí eu não vou ficar em casa esperando ver o que vai passar, vou tomar um antiácido e vai melhorar. Não. Aí eu tenho que procurar ajuda imediatamente. Não é uma simples dorzinha que passa, né? Uma dor que dura mais que 30 segundos, é uma dor persistente, esmagamento, estou suando frio, vou vomitar, vou desmaiar. Eu tenho que correr pronto. Porque são sinais do infarto. Os tais sinais de alerta, né? Pra uma situação, pode ser um infarto, um pneumotórax, uma dissecção de aorta, situações mais graves. E aí a gente tem uma outra situação, eu acredito que você, né, tenha acompanhado, que vivemos hoje, nós temos hoje uma sociedade que está adoecida emocionalmente. Pessoas com pânico, né, com ansiedade ali no último grau. Isso também pode trazer dor no peito, doutor Rafael? Pode. Quando a cabeça não está boa, né, o corpo sofre. O corpo fala, né? Muitas pessoas, elas vão manifestar isso de diferentes formas, com cefaleia, com diarreia, com dor no peito, com palpitação. Então, é o que você falou, nós passamos, nós acabamos de vivenciar uma situação muito complexa, assim, que ninguém quando nasceu imaginava que pudesse acontecer, que foi essa pandemia. Foi, exatamente. E perdemos, vivenciamos e misturado essa questão do desenvolvimento, da vida corrida, né, a cabeça acaba não ficando tão legal e a gente pode somatizar, né? E uma das formas de somatizar é dor no peito. Tem aqui a Luciana, lá de Santa Mônica, ela falou que sentiu uma dor muito forte no peito, procurou ajuda e foi o diagnóstico de costocondrite. Você até falou essa palavra aqui agora, né? É, é o costocondrite. Você vai ali entre o externo e a costela, fica dolorido, você aperta. É muito comum no consultório, a pessoa, é aí que está doendo. Você acaba perdendo algum exame, mas você já tem certeza. E geralmente, quando o paciente volta alguns dias depois para mostrar os resultados, a dor já desapareceu. Esse amigo que eu comentei no começo da nossa conversa, sabe o que ele descobriu? Tendinite. Eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha ouvido falar que a dor da tendinite pudesse vir para o peito. É uma coisa que eu não falei ainda, dor no ombro, né? Porque a musculatura está inserida nos ossos da região do ombro também. Então, a pessoa acaba tendo essa dor. E apesar de ele estar sentindo dor no ombro, a que preocupa mais é a do peito, é a irradiação. E aí ele fala, eu estou com dor no peito. Mas você vai ver, ele tem um tendinite no ombro. É um ombro doloroso e é muito comum mesmo, hoje em dia, a gente vivenciar isso. Doutor Rafael, a gente está no final do ano. É um período que a gente até começa a pensar mais sobre a nossa saúde. A gente sabe que as doenças do coração estão entre as que mais matam. Qual seria a sua mensagem para esse pessoal que às vezes não está um pouco preocupado com o coração? É questão de prevenção. Eu não vou nem dizer em relação às festas, porque é festa, é final de ano, tranquilo. Mas a questão é a rotina, é o cotidiano. Se nós formos avaliar, nós temos aqui no Brasil mais ou menos 12% das pessoas é diabética. Quase um quarto tem hipertensão. Mais da metade da nossa população está com sobrepeso. Menos de 20% das pessoas faz exercício físico. Então é isso. Não adianta eu ficar com medo de uma dor no peito se durante o ano eu não faço a minha parte. Eu tenho que fazer os tratamentos conforme a orientação médica, fazer exercício físico. Todo mundo precisa fazer de 150 a 300 minutos de aeróbico por semana. Pouca gente faz. E assim, uma coisa que ainda nós temos, é absurdo, mas 12% das pessoas ainda fuma. Não fumar, né gente? Por favor. É um estrago, né? É um estrago. Porque a gente quer cuidar desse corpo tão inteligente que a gente tem. Eu preciso muito te agradecer por você ter aceitado o meu convite, ter vindo conosco aqui. Eu quero te desejar um 2024, assim, sabe? Surpreendente, maravilhoso. Para todos nós, se Deus quiser. Muito obrigado a você. Esse é o Dr. José Rafael Vieira Jr., cardiologista, esclarecendo mais para a gente aqui sobre as dores no peito. E claro, deixando aquele recadinho para a gente trabalhar no caminho da prevenção. Obrigada, viu Rafael? Um grande abraço.